Vamos lá, corrida 10 agora, estamos quase acabando a lista Falta pouco Acabaseira, ó Nos vídeos que eu não falo nada, eu posso pôr a música Ah, extermínse Eu já te falei que tinha roubado minha caixa de som e meu mouse Eu já te falei essa história O que? Que roubaram minha caixa de som e meu mouse Ô louco Não mãe, espera 5 minutos Não, você nunca me falou isso daí Os caras da mudança nem roubaram, tava ali numa gaveta Eu já achei que era pra ir lá pelo outro coisa Como te levaram o mouse e uma caixa de som? É, mas tá tudo ali já, estão escalando Ah, tá Nossa, que da hora, olha lá na frente Cara, antes de eu falar aqui contigo Eu deixei minha prima que tem bastantes de 6 anos, ó Jogando GTA San Andreas e vindo PC, cara Meu, quem que alguém deixa uma menina de 6 anos jogar GTA San Andreas? O tal de Kalim O que ela fez? Não, eu deixei ela ali pro pé Não, tá jogando, eu nem sabe jogar não O que eu sei que tem que cair em cima do Kalim? É brincadeira isso Tá jogando lá porque Ela não podia mexer na minha conta de YouTube, não sei o que É, melhor deixar no jogo pra... vai lá e você chega lá Ah, esse canal não existe mais não, ele foi fechado ou a conta foi excluída É o que? É o que? Melhor deixar no joguinho Hello Aqui Tu tá atrás de mim, extremamente Tô... Nossa, quase que eu caí Eu fui bem na pontinha Duas voltas Eu tive que segurar ali com o pé Essa corrida nem é tão longa Caraca, olha os nitros, vamos voar Eu e você lado a lado aqui Caraca, é bem grande essa pista, não tem como o cara errar Caraca, essa retona aqui Eita Eita, tem um maluco parado aqui, Kalim, vai pro lado aí Nossa, o carro quase para Olha nós dois voando Naquela hora eu achei que era pra ir pra ir Olha o giro no ar Opa Dava pra dar dois giros, só que eu não fui me arriscar, né? Vai que eu exploro Agora eu tenho que desviar dos pinos de boliche É, essa parte aqui é complicada, né? Se você bater aqui, você roda Uhum Nossa, passei aqui no meio, parece um queijo isso aqui Sai, 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 velho Quase que o cara me atrapalhou aqui, só que eu atrapalhei ele Ah, meu extermíncio Eu errei, Kalim, me ajuda Nossa, deu dó do cara, velho O Kane Eu atrapalhei ele ali Porque tipo, nós ele estava lado a lado E a curva só passava um carro Aí foi eu empurrando o outro Só até que ele caiu pra fora Ah, é hora de ganhar do Kalim Falta só 10 check-in point praticamente Ah, não vai ganhar Eu vou ganhar Ah, eu vou e você vai rodar Não vou não Eu vou acertar aqui, ó Tudo certinho É bom quando você está isolado assim na corrida Que aí você fica com menos preocupação Nossa, eu bati no negócio que gira Fiquei em terceiro lugar Mas quem bate nesse negócio que gira, velho? Ai, calma, quase que eu caio Se eu caio em extremíssimo e passa Eu não, eu estou em quarto lugar Eu me ferrei Eu bati naquela coisa que fica girando dentro do túnel Nossa, quase que o cara caiu ali também Todo mundo quase cai nessa curva, né? Você tenta fazer em velocidade Você fica com um bom medão de cair Ah, tem um cara aqui, ferrou Ah, eu vou perder Ele é troll, ele é troll, tá? Ai, não Calma Eu estou quase lá Ganhou já Eu vou ganhar Não tem como você perder Uh, ganhei Pela primeira vez eu vou encerrar a corrida Porque você sempre fica por último para terminar Ó, vou passar do cara ainda Vou passar, vou passar Falta pouco Ah, não deu tempo Isso aí, falou Tchau